Eu não sou mórmon. Sou membro da igreja há pouco mais de dois anos. Estava inativo. Quero servir uma missão. É importante que os consultores de História da Família se envolvam com os missionários recém-chamados, os não-membros, membros antigos e recém-conversos. Todos podem se beneficiar com a História da Família. É importante o membro novo se envolver logo com a História da Família. Os recém-conversos acima de 12 anos podem receber uma recomendação de uso limitado se estiverem preparados. É fundamental que isso aconteça logo. A situação Hurtado, o irmão Hurtado, tem uma História da Família interessante. Designamos a irmã Daywald, nossa consultora de História da Família, mais experiente para ajudá-los em casa. O seu pai teria alguma informação sobre os pais dele? Não sei se ele tem. Quando temos um recém-converso na ala, o conselho da ala, junto com o bispo, decide qual consultor de História da Família vai ajudá-lo. Isso faz com que se envolvam com a igreja imediatamente, que tenham um amigo que pode ajudá-los e faz com que sejam nutridos pela Palavra de Deus. Fazer o trabalho do templo, a História e os batismos fortalecem o testemunho em Jesus Cristo e da importância da família, e não apenas sua família imediata, mas toda a sua família. E você tem o desejo de que todos eles se reúnam novamente. O conselho da ala fala sobre os membros menos ativos que estão propensos a voltar. Presidente Morrison, pode nos falar sobre a família Smith? Sei que eles têm alguns desafios. Seria bom estarmos presentes em seu lar. M. Mortensen, eu acho que seria bom se um dos consultores de História da Família visitasse essa família em casa. Membros menos ativos podem ser convidados para fazer indexação ou participar de um curso de História da Família. Quando os membros menos ativos focam na história da sua família, eles sentem o espírito e o desejo de participar. Irmã Davidson, você foi chamada para servir como missionária de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Quando um rapaz ou moça são chamados como missionários, eles devem trazer um gráfico de linhagem de quatro gerações e histórias sobre sua família. Como consultor de História da Família, você pode ajudá-los nessa designação. A História da Família realmente fortaleceu meu testemunho sobre o plano de salvação. Sou muito grata por isso e pelas ordenanças que recebemos. E o testemunho que tenho da História da Família realmente vai ajudar meus pesquisadores e seus familiares falecidos. Posso ajudá-los a ter o conhecimento que tenho, que eles podem ter uma família eterna e que podem estar juntos para sempre. Recebemos vários missionários no Centro de História da Família. Poderíamos perguntar-lhes se precisam de ajuda com alguns de seus pesquisadores e convidá-los a vir à biblioteca. Temos prazer em ajudá-los. Para não-membros, há várias ferramentas que posso usar para procurar as histórias de suas famílias e antepassados. Se quisermos ajudar nossos antepassados, temos que conhecê-los. Por meio da História da Família, os missionários podem, de maneira sutil, explicar o Evangelho e criar uma oportunidade para ajudar o pesquisador. A História da Família é uma doutrina verdadeira. Ela nos aproxima de nossa família ao nos selarmos a ela e faz com que nos aproximemos de nosso Pai Celestial e de Jesus Cristo.